Mais uma resenha das novas paletas da Rubikissis. Oi gente, meu nome é Verônica, eu sou maquiadora profissional e blogueira ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Hoje eu tô aqui com mais uma das paletas da Rubikissis. Eu já fiz primeiras impressões das três novas paletas da Rubikissis, mas resenha mesmo, eu tô fazendo uma por uma e hoje é a vez dessa aqui. Essa paleta é um dupe de uma paleta da Huda Beauty, essa daqui. Deixa eu tirar o lacre aqui dessa minha, vocês já vão entender porque eu tirei o lacre. Mas então, como eu tava dizendo, essas duas paletas são dupinhos. E vocês sabem, em todo vídeo que eu costumo mencionar dupes, eu sempre dou uma contextualizada, né? Essa paleta aqui da Huda foi lançada no meio do ano de 2021, se eu não me engano. Era uma série de quatro paletinhas inspiradas em animais. A Huda sempre cria, tenta trazer novas texturas, novas fórmulas quando ela lança essas paletinhas e com essa não seria diferente. Aqui a gente tem, se eu não me engano, gente, três fórmulas diferentes. As mates, que a gente já conhece, as mates aveludadas, que a Huda costuma fazer. Tem também essa sombra aqui, que é uma sombra, ela chama de 3D Duochrome. Ela tem um efeito diferentinho. E também tem as outras que são as Sparkly Metallics, que tem a base meio transparente e muito brilho. Tipo um topper, pra você usar por cima de outra sombra, pra intensificar o brilho dessa sombra. Eu não tenho certeza de qual textura é qual aqui, tá? Porque geralmente a Huda, quando ela lança essas paletas, ela explica todo o processo e tal. Mas ela não especificou muito bem quais eram as sombras de cada paleta. Eu sei que tem uma outra textura também, só que eu acho que só tem na paleta Jaguar. Enfim, eu imagino que essas aqui são as Sparkly Metallics e essa daqui é 3D Duochrome. E essa paleta aqui da Huda tem uma história de cores similar com a história de cores de uma outra mini paletinha dessas que ela tem. No sentido de colocar tons frios e tons quentes, contrastando. Estão intuitivos no sentido de que você consegue fazer as combinações entre os azuis e os verdes e você consegue fazer combinações opostas também, né? Tipo usando verde, coral. Os marrons, apesar de não serem tão quentes assim, né? Tão corais quanto esse, também criam essa harmonia oposta. E aí tem as harmonias análogas, né? Com os verdes e com os próprios azuis. Tem também esse dourado, que ele é bem esverdeado. Ele parece dourado assim, mas quando você faz um swatchzinho, você vê que ele tem muito, muito, muito verde. E essa daqui tá com a mesma história de cores, então dá pra aproveitar o dupe nesse sentido. De fórmula, a gente sabe que nunca vai ser exatamente a mesma coisa, mas quando você tá procurando pelo menos uma cor parecida, acaba substituindo bem, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, vocês viram que eu mostrei essas duas paletas. Por que que eu tô com duas paletas aqui? Eu comprei essa, só que se vocês repararem, ela veio com um defeito de fábrica. E eu tô mencionando isso porque caso você compre essa paleta e ache estranho que tenha duas cores exatamente iguais, não foi redundância da marca ao colocar duas cores iguais na paleta. Eu acho que foi um erro na montagem da paleta, tá? Tanto que eu entrei em contato com o Saque e eles me enviaram uma com as cores corretas. Tá vendo? Que no lugar de ter duas sombras cintilantes iguais, aqui tem a sombra mate montada do jeito certinho. Então fica aí essa observação caso vocês também tenham comprado. Inclusive o retorno da marca foi muito rápido. Acho que demorou mais eu responder o e-mail inicial da marca do que eles me mandarem uma de volta. Assim que eu mandei a nota fiscal com os dados que eles pediram, né, nota fiscal, endereço e lote, coisas assim, dois dias depois a paleta nova com a cor certa já tinha chegado. Então nesse sentido eu achei a marca, assim, super 10. E já que estamos falando dela, né, as fórmulas dessa paleta aqui também, elas são divididas em duas, apesar de achar que essa e essa daqui, elas são mais parecidas do que essas duas aqui. Essas duas aqui, pelo que eu já usei, elas têm, lá na outra paleta, né, elas têm um efeito meio duocrome. E essas daqui, elas são mais, elas brilham, brilham bastante, mas brilham mais na cor que a gente tá vendo aqui. Essa daqui, ela meio que faz um shift pro roxinho. Essa daqui, você tá vendo um verde, mas ela faz um shift pro azul. Então, por mais que a marca não especifique que tem uma diferença de fórmula, quando você aplica, você vê que tem um efeito diferente. Só que isso é diferente da paleta da Ruda, né. Essa fórmula aqui é diferente dessa, apesar de essa ser muito similar com essa no caso da Ruby Kisses. Enfim, detalhes pra quem gosta de saber a fundo, detalhes. E antes que eu me esqueça, eu vou deixar os swatches rolando aí na tela da paleta Positive da Ruby Kisses. Eu não costumo fazer swatches comparativos quando as paletas têm um preço muito diferente entre si, porque talvez alguém possa entender que eu tô dizendo que as duas paletas são iguais, quando na verdade não são. Então, pra não passar uma ideia errada, eu prefiro não fazer. O que eu costumo fazer nos vídeos quando são dupes assim, eu aplico as duas lado a lado nos olhos. E aí quem assiste tira suas próprias conclusões, enquanto eu vou estar garelando aqui sobre a aplicação das sombras. Que inclusive, se você nunca assistiu um vídeo meu de paleta de sombras, saiba que eu analiso toda a paleta de sombras, independente de marca ou preço, sempre através de cinco critérios que são Sombra mate que faz sobreposição, ou seja, sombra mate que pigmenta uma por cima da outra. Sombra mate que não mancha. Sombra mate que não some quando esfuma. Sombra mate que não perde a intensidade da cor. E sombra cintilante que eu consigo aplicar com o pincel de cerdas, porque eu não tenho precisão com os dedos. E eu também não gosto de sujar a mão. Pra começar a aplicação nos olhos, eu vou fazer lado a lado então. Desse lado eu vou aplicar ruda, desse lado eu vou aplicar rk. Vou começar com essa cor. E a dondoca aqui tá lavando roupa, tá? Por isso que tá esse barulho de máquina aí de fundo. Mas enfim. Vou começar aplicando essa sombra, que é uma sombra neon. Vou pegar mais um pouquinho dela. Vou aplicar aqui. Pra construir a cor. Ela não fica neon logo de cara. Você tem que construir a cor um pouquinho. E eu vou fechar aqui embaixo também. E agora eu venho com a neon, verde limão. Eu não sei se é um verde limão ou se é neon, né? É os dois ao mesmo tempo. Parece amarelo. Talvez dependendo da tela que você esteja assistindo. Da configuração da tela. Mas não é amarelo. É verde limão mesmo. Ou neon. E aqui do lado da rk vou aplicar da mesma forma. Depositando primeiro. E aí depois eu esfumo. E aí a cor da sombra vai aparecendo. Eu acho que a da ruda foi usada um pigmento diferente. Talvez um pigmento realmente neon. Ou não sei. É porque esse verde ele fica diferente desse. A cor. Os dois ficam verde limão na minha opinião. Mas esse daqui ele puxa um pouquinho pro ocre. Enquanto esse daqui fica um verde mais puro. De novo. Detalhes, né? Não são a mesma forma. São paletas diferentes. De propostas diferentes. Matérias primas diferentes. Vai ter uma diferença assim mesmo. Agora eu vou aplicar essa cor aqui. E aí eu vou aplicar aqui em cima. Peguei mais um pouquinho. E aí eu vou levar esse verde água. Não sei bem o nome dessa cor, mas... Vou chamar de verde água. Vou levar mais pra cá. Agora do lado da rk vou fazer a mesma coisa. Com a mesma cor. Vou aplicar aqui. Medir por cima. Pra ver se ela vai fazer sobreposição. Criar o degradê de cor. Você vai manchar, sumir quando esfuma. Até então, nada disso aconteceu. Eu consegui criar a sobreposição. Vou puxar pra cá também. Da mesma forma como eu fiz no outro lado. E aí depois de aplicar essa sombra, a gente chega no efeito visual bem parecido, né? Lá no começo, aquela sombra verde limão da Ruda tava num verde mais puro do que essa, verde limão. Só que agora, fazendo uma sobreposição, criando um degradê com outra cor, as duas ficaram bem parecidas. Então tá, né? Funcionou muito bem, mas se eu quiser, tipo, forçar a sombra, será que faria mais uma sobreposição? Eu tô só mesmo aqui aplicando um monte de sombra pra vocês verem bem como que funciona lado a lado. Talvez esse lookinho aqui fique bem feio. Na maioria das vezes fica. E aí eu vou aplicar esse marrom escuro. Eu mostrei, né? Esse aqui. Vou aplicar um pouquinho aqui, ó. Dentro do verde água. Por ser um marrom muito escuro, eu vou pegando pouca quantidade por vez. Que é pra não cobrir tudo, né? E estragar tudo. Eu volto com o pincel que eu tinha esfumado o verde e venho tentando esfumar essa bordinha. E aí, aqui do outro lado, eu vou pegar o mesmo marrom escuro, também bem pouquinho, pra fazer o mesmo detalhe. E ver se a sombra faz sobreposição também, sem problema, do mesmo jeito que fez desse lado. Ó, eu consegui fazer também. E aí eu vou usar a 3D Duo Chrome da Ruda. Vou usar com o pincel primeiro, pra ver se funciona aplicado com o pincel. É, se solta pro pincel, mas como é uma textura que é, tipo, mais brilhante do que ter uma base de cor, assim, metalizada, sabe? Não tenho como saber muito bem se vai funcionar. Ó, primeira pincelada entrega assim. Segunda pincelada já vai aparecendo um pouco mais da cor. Acho que se for aplicando com o pincel, você tem que ir construindo a cor. A questão é, eu vou conseguir construir a cor, se eu tiver paciência de ficar construindo a cor, até ela ficar parecida com o efeito que fica com o dedo. Porque eu, pessoalmente, eu tenho paciência de ficar ali construindo a cor do pincel. A cor da sombra com o pincel. Se eu quiser realmente aplicar com ele, se eu quiser aplicar de uma forma mais precisa, só, sei lá, fazendo um detalhe no olho, eu não ligo, contanto que eu saiba que a sombra vai me entregar esse efeito. Ó, consegui esse efeito aqui com a aplicação do pincel de cerdas. Eu vou colocar um pouquinho aqui por cima do marrom, porque essa sombra fica muito bonita em cima de uma base preta. Preta escura. E aí, a gente tem esse resultado. Nossa, eu amo sombra verde, misericórdia. Tudo quanto é sombra verde, eu gosto. E agora eu vou aplicar com o dedo. E eu, sinceramente, não vejo diferença, né? Porque às vezes a gente aplica a sombra cintilante com o pincel e consegue um efeito. E aí, quando a gente vem com a mesma sombra por cima, só que aplicada com o dedo, você vê, assim, uma boa diferença, né? A sombra fica mais intensa. Aqui eu não tô vendo, tá? Eu acho que eu consegui chegar no mesmo efeito com o pincel. Mas a sombra da Ruda não é a sombra que a gente tá avaliando hoje. A que a gente quer saber se funciona bem dessa forma com o pincel é a da Rubikiss. Pelo que eu já usei, eu lembro que funcionou. E eu vou mostrar aqui de novo pra vocês. Tô pegando, então, a mesma cor. Essa daqui, como ela tem uma fórmula mais metalizada, ela se solta de um jeito mais... Você consegue ver bem a sombra na cerda do pincel. E aí, quando você aplica, ó, tá vendo? Tem gente que vai falar assim, ah, eu achei a da Rubikiss mais pigmentada. Gente, as duas são pigmentadas, só que são fórmulas diferentes. Essa daqui é mais metalizada. Não é igual essa aqui, que tem uma base de cor mais transparente. Base de cor transparente não significa que a sombra é menos pigmentada. Então, como tem essas diferenças de fórmula, elas vão aplicar diferente. Essa daqui tem a base de cor mais visível, né? Essa daqui não tem tampa, é mais o brilho. Aí, agora eu venho com o dedo na sombra da RK e vou aplicar aqui pra gente ver se tem diferença. De novo, não vi diferença nenhuma. O efeito que eu consegui com o pincel é o mesmo efeito que eu conseguiria aplicando com o dedo. Então, pra quem gosta de aplicar com o pincel, pra quem gosta de fazer detalhe com o pincel de precisão, saiba que é uma sombra que vai funcionar aplicada com o pincel. Aí, vou aplicar mais uma. Vou pegar esse outro verde aqui. Essa paleta é uma festa pra quem ama verde. E vou aplicar bem aqui no cantinho, ó. Peguei mais um pouquinho. E aí, a cor apareceu bem. Vou aplicar com o dedo. Olha, eu acho que ficou mais intenso com o dedo essa aqui, hein? Mas o nosso foco é quem? É essa. Então, eu vou pegar aqui com o pincel a mesma cor e vou aplicar aqui no mesmo lugar. Vou pegar mais um pouco. E consegui fazer a sombra aparecer bem. Voltei três vezes na paleta. Vamos, então, agora com o dedo. E vou aplicar da mesma forma que eu fiz do outro lado. Olhando assim pelo espelho, eu não vi diferença, tá? Aplicando com o dedo. Acho que ficou o mesmo efeito do dedo com o pincel. Passei a máscara de cílios pra visualizar melhor. Esse lado ruda, esse lado rica. Muito similar ao efeito visual. As formas de aplicação também são muito parecidas. Dá pra sentir a diferença de fórmula quando você aplica uma e depois aplica a outra. Mas assim, quando você tem o resultado final, é muito parecido, né? Agora que vocês já viram as duas paletas lado a lado, a gente pode continuar as aplicações somente dando biquices, até porque tem mais sombras pra aplicar. Até então, no que eu apliquei nesse lado aqui, em comparação com o da ruda, deu pra ter uma noção de como que as sombras funcionam, né? Até então, ela pontuou nos cinco critérios, mas ainda tem várias outras sombras que eu não mostrei pra vocês. Aí pode ser que uma sombra ou outra apareça algum probleminha dentro desses cinco critérios. E é isso que a gente vai ver agora. Vou usar então esse marrom. Essa paleta aqui, ela é bem coloridona, né? Mas por ter esses dois tons de marrom aqui e um dourado, meio esverdeado, mas ainda assim dourado, dá pra fazer umas coisas meio basiquinhas, meio neutras, se um dia você não quiser, se você tiver essa paleta e um dia quiser uma coisa mais neutrinha, né? Ó, vou aplicar esse marrom. Ó, Nala, aí não é lugar de você deitar, filha. Ela deita no meio do tripé. Imagina assim, ó, o tripé ali no chão, ela deita aqui, ó. Por isso que fica mexendo a câmera toda vez. Enfim, vamos continuar aplicando aqui a sombra. E olha só, mais uma mate que esfuma sem nenhum problema, sem sumir, sem manchar. Esfumou, inclusive, muito, muito facinho. Aí agora eu vou usar esse marrom mais escuro. Vou com pouco, porque ele é muito escuro. E eu vou aplicar por cima do marrom mais claro. Eu costumo sempre fazer assim, né? A 90% das vezes. Eu aplico da sombra mais clara pra mais escura. Então esse é um critério muito importante pra mim. Porque eu gosto de ir escurecendo aos poucos, aplicando cores de sombra por cima, até chegar no efeito que eu quero. Vou levando um pouquinho mais pra cá. Na diagonal. Isso aqui, inclusive, já é uma maquiagem, né? Sela essa parte da pálpebra aqui, que ainda tá molhada do corretivo, com pó compacto, com pó solto. Passa a máscara de cílios e tá pronta. Eu, no caso, não vou fazer isso. Eu vou usar mais uma cor. Vou usar essa cor aqui. A cor não manchou. Não me deu trabalho de cobrir, né? Geralmente sombra mate. A gente tem que ir com mais cuidadinho. Essa daqui foi bem fácil. Passado esse tempo de aplicar essa sombra coral, já tô sentindo que o marrom deu uma desbotadinha. Ó, vou pegar mais marrom. Conseguem ver? A diferença que ficou agora, ó. Reaplicando a cor. Ou seja, perde um pontinho por causa desse detalhe. Mesmo marrom eu vou aplicar um pouquinho aqui embaixo. Não sei se vai combinar, mas vou usar esse tom aqui, aqui embaixo. Funciona com o pincel perfeitamente. Nesse outro olho, eu vou usar... Aproveitar esse pincel aqui, que eu já tava aplicando a sombra coral, vou começar com ela. Vou aplicar aqui no pontinho, mas eu vou levar pro côncavo também. Vou pegar um pincel limpo pra me ajudar a esfumar. E assim, esfuma com uma nuvem. Muito fácil. Vou de novo com o marrom mais escuro. E aí eu vou aplicar aqui. Esse marrom aqui, por mais que ele possa perder a intensidade de cor, igual aconteceu aqui lá no comecinho, ele é um marrom que você tem que ir com pouquinha quantidade. Porque ele pigmenta com muita intensidade, né? Ele é muito escuro. Então tem que ir de pouquinho em pouquinho. Vou trocar de pincel, porque eu quero aplicar mais aqui dentro, ó. E eu acho que aquele pincel é muito grande pra fazer isso. Aí eu venho esfumando. Eu vou usar essa sombra azul, que, nossa, quem assistiu as primeiras impressões sabe que eu fiquei alucinada com essa sombra azul. Essa sombra azul é linda, linda. Vou aplicar com o pincel. Essa sombra é um absurdo, gente. De linda. Olha isso. E ela é duochrome. Dependendo do jeito que você olha... Mas é aqueles duochrome que você não vê uma mudança muito brusca de cor, sabe? Mas dá pra ver que... Ó, aqui eu tô vendo roxo. E aqui tá parecendo azul pra mim. E eu consigo um super efeito já com o pincel, tá vendo? E essa sombra aqui, ela não tem muito fundo de cor. De novo. Às vezes você pode aplicar e vai falar assim, ah, mas não é muito pigmentada. Você vai construindo a cor até ficar um azulão. Mesmo não tendo um fundo de cor, ele fica um azulão. Mas tem que ir construindo a cor. Só que se você coloca uma base escura por cima, por baixo, igual eu fiz aqui com esse marrom, ó. Tá vendo como aparece bem? Mas lembrando, é uma sombra que não tem uma base de cor. É mais transparente. Nossa, eu acho essa sombra um abuso. De tão linda, sério. Nossa, é absurdo. De tão linda. E é uma sombra que cai partícula azul aqui embaixo. Então, eu aqui no caso, eu não tô com a pele selada. Então, estragou tudo. Arrumei. E aí embaixo eu venho com o marrom escuro. Vou aplicar aqui toda a extensão do cílio inferior. E aí, de novo, o mesmo azul. Com um pincel bem pequenininho. E vou aplicar aqui. E já apliquei todas as cores? Já. Mas eu vou fazer mais um olho verdinho, porque eu não sou obrigada, né? Vou começar... Eu tava querendo usar só meio que essa vibe aqui, mas eu acho que eu vou começar com esse aqui. Só pra fazer um detalhezinho aqui, assim, ó. Num cantinho. E aí eu vou aplicar esse. Vou aplicar bem aqui. Apliquei mais. Aqui no cantinho também. Olha só, eu não tinha aplicado essa cor sozinha ainda. E é por isso que eu tô usando ela agora, né? Pra gente ver como que ela esfuma. Se mancha. Ela é meio chatinha de aplicar. Logo assim, de primeira. Se tivesse já uma outra cor aplicada antes, a transição acontece mais fácil. Na parte de baixo eu vou usar a mesma cor. Aí eu venho com essa cor aqui. E vou aplicar nesse meio. Eu achei que essa sombra esverdeada, ela dá uma desbotada também. Quer ver, ó. Se eu reaplicar... Olha como a cor acende. Tá vendo? Ó. Tá, mas vamos voltar aqui, né? Nessa sombra. E elas caem bastante partícula. Temos aqui a última maquiagem feita. Conseguimos pegar mais alguns detalhes. Inclusive, é... Ver que essa sombra aqui, ela também dá uma desbotadinha. Assim como essa sombra marrom escura. Dito isso, podemos ir pras considerações finais dessa paleta, que fez nove pontos. Perde um ponto no critério de perder a intensidade da cor depois de alguns minutos aplicada. Então a cor desbota um pouquinho. Você tem que reaplicar logo depois. Depois de um tempo, né? Sei lá, terminando de fazer a maquiagem. Pra cor ficar mais parecida com o que você tá vendo no pan. Mas isso só acontece com essas duas cores. Com as outras mates, não notei isso acontecer. E também não tivemos nenhum outro problema em relação aos cinco critérios. Então, nota nove. O que é uma nota ótima. E assim, gente. Apesar de tudo que vocês já viram aí no vídeo de aplicação e tal. Eu acho que é uma paleta... É que eu sou meio suspeita pra falar porque eu amo verde, né? E aí agora eu descobri que eu amo azul também. Porque é uma paleta que eu acho que vale muito a pena ter por conta do efeito dessa sombra cintilante. Sério. Por um preço não tão absurdo, né? Porque essa paleta é entre 40 e 50 reais dependendo de onde você compra. Assim, é uma ótima opção. Tem mates que funcionam bem também apesar desses dois aqui terem aquele detalhe da intensidade de cor. Mas, de novo, o que eu falo não é uma verdade absoluta. Pode ser que você não note esse detalhe. Pode ser que esse detalhe da intensidade da cor não faça diferença nenhuma pra você. Mas é uma coisa que eu ressalto nas resenhas pra vocês terem noção de como que a sombra desempenha ou não, antes de comprar. Pra não ter uma surpresa negativa na hora que for usar. E se tem uma das três novas paletas da Rubikissis que valem a pena comprar. Eu acredito que é essa daqui. Mas, claro, né? Se você gostar dessas cores. E é isso. Acho que eu falei tudo o que eu precisava sobre essa paleta. Espero ter ajudado de alguma forma. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.